Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Dev e hoje eu vou trazer pra vocês aqui uma dúvida aí que um inscrito me perguntou aí no canal uma live que a gente tá fazendo de Resident Evil 3, então resolvi fazer um vídeo aqui explicando porque provavelmente a dúvida dele é a dúvida de muita gente aí que acompanha o Resident Evil então vou trazer pra vocês um vídeo aqui explicando o que são os Stars. Isso mesmo galera, os Stars, aquele que o Nemesis não para de falar. Aquele que você vê em todo lugar, em todo jogo de Resident Evil. Então eu vou trazer pra vocês aqui uma breve explicaçãozinha de como é os Stars, vou contar um pouquinho da história deles. Então se liga no vídeo aí, já deixa aquele like maroto se você gostar desse vídeo, se inscreve no canal se você for novo e bora lá, vamos começar. Galera, quem é os Stars? Quem é os Stars que o Nemesis sempre, sempre, sempre está falando no Resident Evil 3? Primeiro que vocês precisam saber o que significa a sigla Stars. A sigla quer dizer Serviço Especial de Táticas e Resgate. E ela foi fundada aí na RPD, isso mesmo é a RPD que vocês conhecem aí de Resident Evil 2 e 3. E elas foram feitas aí com os melhores soldados do departamento. E eles têm especialistas em diversas áreas, como de armamentos, comunicação e socorro. Esse grupo aí ele foi criado aí com apoio financeiro de diversas empresas privadas. E faziam parte aí de um projeto chamado Shining Recon 21. Esse projeto aí ele visava melhorar a infraestrutura geral da cidade de Recon City. Galera, e tinha uma empresa aí que ela foi a maior apoiadora do projeto. Vocês adivinham quem é? É galera, nada mais e nada menos que a Umbrella. É a empresa aí que fez a merda toda acontecer. Aí você deve estar se perguntando assim, tá, mas por que a Umbrella? Por que elas o ajudariam, né? Ainda mais que é um projeto de melhorar a infraestrutura da cidade. A Umbrella é uma farmacêutica, o que que eles iam, né? Não tem muita lógica, mas tem, tem uma explicação aí muito racional sobre isso. A empresa ela tinha o interesse aí de ter uma divisão dentro do RPD. Pra que isso? Com isso eles iam poder manipular ele como eles quisessem a empresa. Então galera, é meio que você colocar infiltradores dentro de uma empresa pra você poder ter o controle total sobre ela, né? Você ia poder ver tudo o que tá acontecendo e ia poder ter várias ações aí premeditadas. Então você nunca se pegaria de surpresa. E uma observação rapidinho, galera. Os Stores aí, eles têm as mesmas capacitações, treinamentos e atribuições de forças especiais como a SWAT. Pra vocês verem aí que foda que eles são. Galera, os Stores, eles eram formados por dois times. Eles eram formados pela equipe Alpha, que é liderada ele pelo Wesker, né? Todo mundo conhece o nosso Wesker querido, né? Que era aí o líder da equipe. Também pelo Chris Redfield, Jill Valentine, nossa querida Jill aí que tá no meio, Barry Burton, Joseph Foster e o Brad Vickers. E a outra equipe aí era o Bravo, que era liderado ele por o Henrique Marini e composta aí por Kennedy Sullivan, Rebecca Chambers, Richard Eichen, Horace Speyer e o Edward Dewey. Galera, que times, né? Esses dois times aí, eu acho que montaram muito bem a história de Resident Evil. Galera, vamos falar um pouquinho agora de 97. 97 foi um ano muito importante para os Stores, né? Porque foi o ano de escolha, treinamento e preparação dos escolhidos. Então foi o ano aí de transição, foi o ano de montar equipe, montar treinamento e fazer preparação aí pro combate, né? E nesse mesmo ano aí ocorreu vários casos de resgate de reféns, ações de assaltos em bancos, sequestros e intervenções contra tráfico de drogas e de armas e todos eles muito bem resolvidos aí pelos Stores. E pra vocês terem uma noção de como eles foram tão bem que os índices da cidade de Raccoon City pra esses tipos de crimes que eu citei agora, eles diminuíram absurdamente. Então, galera, 97 foi um ano muito importante por os Stores, foi a parte da construção, treinamento e de colocado eles em ação ali na cidade de Raccoon City. Então vocês viram que teve um impacto muito importante pra cidade. E galera, vamos falar rapidinho aí sobre 98, mais precisamente em julho de 98, foi quando começou a ocorrer aqueles casos bizarros de assassinato aí e aconteceu lá na montanha de Aclé, que fica aí nos limites de Raccoon City. Aí pra quem jogou aí Resident Evil 1 sabe muito bem aí como se alonga essa história. Então galera, isso foi um pouquinho aí da história dos Stores, eu espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha sanado algumas dúvidas aí de vocês. Os Stores realmente são um grupo de elite aí muito foda de Resident Evil, tem muito integrante foda que participou de vários Resident Evil e que deu uma enriquecida na história de Resident Evil muito grande. Então sem os Stores, eu acho que o Resident Evil não é Resident Evil. Se vocês ficaram alguma dúvida sobre os Stores, deixem aqui nos comentários desse vídeo, principalmente aí se você assistiu até aqui. Então deixem nos comentários. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal também e tamo junto, galera. Até o próximo vídeo, galera. E eu fui!